Pensa no Poder do Santo Pensa no Poder do Santo Alô, quando chegou O que é meu irmão? Trazendo o mundo bom O mundo bem, o mundo legal Chegou, chegou O que é meu irmão? Pra glorificar Vai ficar contigo, isso é você O Brasil É que é tua cabeça e não volta a pé É que é tua cabeça e não volta a pé Paraná, 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 Paraná. Brasil dos Falcões, Brasil dos Pernacões, As porgas da padeira, Pimentas de futebols. Brasil dos vilões, Climid dos Vadrões, Apetas e Leitarias, Paraná, 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 Paraná. Brasil das mamadas, Parísimas gravadas, Pelígrimas por as amadas, E o swing de minhas coladas. Pegue a tua cabeça, Acreditei em porta-feira. Os dois em Brasil é melhor, mas aí não é Ê, como o Brasil, é reta a cabeça igual a Tacaem Ê, como o Brasil, é reta a cabeça igual a Tacaem Ê, como o Brasil, é reta a cabeça igual a Tacaem Ê, como o Brasil, é reta a cabeça igual a Tacaem Aplausos 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 Aplausos